E galera, fazendo os três aplicativos, o que é legal, e aqui eu já consegui tirar, por exemplo, em uma semana... E essa é a dica que eu queria deixar pra vocês... Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, esse é o Passagem para 4. E vocês pediram pra que eu fizesse mais vídeos sobre delivery, então eu tô trazendo algumas atualizações aqui pra vocês, espero que vocês gostem, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e aperta no botão de se inscrever, já curte o vídeo e vem comigo! Galera, fazendo entrega de delivery aqui num prédio, você sempre tem que observar o número do prédio, aquele lá é o número, 13619. E outra coisa, às vezes as entradas dos prédios têm portas como essas aqui, ó, e cada porta vai falar qual o número do apartamento que tem naquele local. Então tem que sempre ficar de olho, nem todos os lugares têm essas placas indicativas, então é bom ficar esperto. Procurar sempre o melhor acesso, seguir bem certinho no mapa, que geralmente dá bem certo. E olha só, esse aqui no terceiro andar, 3305. Vou puxar aqui, nesse caso aqui tem a escada, você pode ir ali, ou nesse caso aqui tem elevador, ó, tem até um bízerdor aqui, ó. Tá bom, só, né? Uau! E aí? Ó, então aqui, vamos lá no terceiro andar, tá aqui a entrega, o cliente, 3305 também, então vamos ver aqui, 3305, já que eu deixei na porta. Então aqui tem o segundo e o terceiro andar, não. 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 0, 1, então é pra lá, vamos lá. Aqui, olha, 3, 2, 3, 2, ó. Esse вот aqui, fala baixinho, só que atrapalhar. 3, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 3, 0, 7, 3, 0, isso aqui, ó. Só deixar aqui. Já entreguei lá, deixei na porta E agora Vou voltar pra ver se tem outra corrida É isso aí Às vezes tem que perder um tempinho Fazendo essas coisas aqui Mas é necessário, né? Não tem jeito Quando é apartamento É mais zoado Aí você gasta mais tempo pra levar Até estacionar, às vezes não tem vaga perto Nesse caso aqui E uma boiada, porque a vaga tava bem na frente Aqui do prédio, esse prédio aqui eu já conheço Então ficou fácil Galera, uma das coisas que eu tô arriscando Um pouco mais aqui nesses últimos dias Eu acho que tem funcionado bem E essa dica que eu queria deixar pra vocês É que eu tô trabalhando agora Com três aplicativos ao mesmo tempo Mas não em três aparelhos diferentes Com contas diferentes Sempre na minha conta Com três aplicativos Que é o Uber Eats O DoorDash E o GrubHub A minha assinatura do GrubHub saiu Meu cadastro foi aprovado Eu já tô trabalhando com o GrubHub Tem uns dois meses mais ou menos E eu vou contar aqui pra vocês O que que eu tenho achado Pessoal, por que que eu adotei Essa estratégia dos três aplicativos? Porque ultimamente assim Só trabalhar com Uber Não tava ficando legal Os ganhos não tavam ficando muito bons E eu tinha assistido Alguns vídeos no YouTube Que falavam a respeito Da possibilidade de você trabalhar Com três aplicativos Vídeos americanos Não feitos por brasileiros E eles falavam Que funcionava bem E eu vou falar pra vocês aqui Como que tem sido A minha estratégia pra isso Como é que funciona, galera? Eu tenho ligado Os três aplicativos ao mesmo tempo Eu deixo os três aplicativos ativos E quando começam a sair as corridas Eu fico avaliando Qual é a melhor corrida Muitas vezes vai sair Apenas em um aplicativo Os outros dois Não vai aparecer nada Mas muitas vezes pode sair Nos três ao mesmo tempo Então você tem que ficar atento Pra ver qual que é a melhor corrida Pra você Aquela que vai te interessar mais O critério que eu tenho usado Aqui pras minhas corridas Pra aceitar as corridas Tem sido De aceitar corridas Com valores acima Da milhagem estabelecida Então, por exemplo Se são três milhas Pra você correr Tem que ser no mínimo Seis dólares Ah, se são quatro Oito Se são cinco Dez Nem sempre isso é possível Né, pessoal? Porque às vezes O mercado Não tá muito bom Naquele momento Você tem que pegar Algumas corridas Um pouco diferentes Então, por exemplo Sete milhas Onze dólares Doze dólares Mas ainda são consideradas Corridas boas É sempre bem importante Você observar Pra qual região Que você vai fazer A entrega do seu delivery Porque muitas vezes As entregas dos deliveries São em regiões Onde você já pode Pegar um outro delivery Pra fazer uma outra entrega Então, isso vale muito a pena Agora, se é numa região Em que você vai ter que rodar Um pouco mais Pra chegar até um shopping Um centro comercial Ou locais Onde tem outros restaurantes Aí você tem que considerar Isso na sua conta Então, essa análise Ela tem que ser muito rápida Porque a corrida Aparece no seu aplicativo E às vezes você tem Trinta segundos Pra aceitar Ou declinar aquela corrida Então, você tem que pensar bem Olhar qual que é a região Já ter Na sua mente A ideia De qual região Que você quer trabalhar Onde que tem os restaurantes E isso leva um certo tempo Pra você aprender Não é algo muito rápido Mas com o tempo Mas com o tempo Você vai pegar essa manha E assim O que eu tenho considerado Bastante É justamente Não rodar muito Porque a gasolina Tá num valor muito alto E ter uma corrida boa Então assim Por exemplo Ontem que eu tava trabalhando Saíram várias corridas De 3 milhas 10 dólares 3 milhas e meia 11 dólares Ou 7 milhas 14 dólares 15 dólares Às vezes Saem corridas Que você tem que usar Um pouco mais Então, por exemplo Ontem saiu uma corrida Que eram 14 milhas 2 entregas 18 dólares Eu aceitei Pra mim valeu a pena E ontem tive uma grata surpresa Vou mostrar o print Aqui pra vocês Uma tip de 25 dólares Galera Isso é muito bom Faz toda a diferença no dia Cara, o restaurante Que você tem que estar perto É tipo desse aqui Tiquei Filet É um dos lugares Que mais chama de delivery E é sempre bom Ficar perto dele Porque as corridas Acabam pingando Uma atrás da outra Então, vale a pena Nem todas as corridas São boas Tem que selecionar bem Mas é um lugar Em que você pode ficar parado Que com certeza Vai chamar alguma coisa E vamos lá dentro Pegar o delivery Olha lá Esse delivery é pra jovem Vamos ver se está pronto Vamos ver se está pronto aqui É isso aí É só pegar na prateleira E passar Viu galera como é fácil Tudo prontinho Chega ali Cata Não precisa falar nada com ninguém Não me pergunta nada Não fica olhando Que você está gravando Mas Mas Tipo Ninguém te pergunta Se é seu o lanche Se não é Aqui tem um lance Da confiança muito forte E o que acaba acontecendo Deixa eu virar a câmera Pra explicar pra vocês E o que acaba acontecendo Pessoal É que muita gente Vem e rouba Esses deliveries Ou até mesmo Os próprios drivers Acabam roubando Alguns deliveries E isso faz com que Os restaurantes Acabem colocando Esses lanches Pro lado de dentro E não mais Pro lado de fora Pra você pegar Então você teria que pedir Ali no balcão Pra pessoa Então isso acaba sendo Um complicador Então infelizmente Tem gente boa E gente ruim Em todos os lugares do mundo Pessoal Então peguei o lanche Coloquei aqui dentro Da bag Do Grubhub Que eu tenho Eu deixo fechadinho Aqui pra manter A temperatura legal Não precisa passar O zíper nem nada Mas fica legal A temperatura sim E chega quentinho Lá pro cliente E como é que funciona Trabalhar com os três Aplicativos ao mesmo tempo Você deixa os três ligados Quando sai a corrida Que você escolheu Você aceita a corrida E você pausa Os outros dois aplicativos E continua trabalhando Normalmente Tem que prestar atenção Com o DoorDash Porque o DoorDash Ele te deixa Pausar o aplicativo Por 30 minutos Se você não voltar No aplicativo E reiniciar Você perde Aquela tua janela Porque lembrando Pessoal O DoorDash Funciona com agendamento Então você tem que Agendar suas corridas Ou dependendo do momento Eles estão precisando De mais motoristas Eles liberam Esse teu acesso Para você poder rodar Então você roda Numa janela De tempo E se você De repente Esquecer De voltar no aplicativo E reativar Você perde Você perde Aquele seu agendamento Então tem que Ficar atento Nisso Terminou as entregas Ativa de novo Os três aplicativos Até que você receba As próximas ordens E você possa selecionar Então você tem que Ficar sempre atento Ali nos aplicativos Olhando Geralmente tem o pop-up Que vai aparecer Ali no teu celular Ele aparece ali Falando que tem Uma ordem Para você Você tem que ficar atento Às vezes corre o risco De não observar Não conseguir olhar Porque você está dirigindo Ou fazendo alguma outra coisa Então tem que ficar Bem esperto Nesse detalhe Então agora Eu vou entregar Essa ordem aqui E vamos para a próxima Caraca mano Vim entregar No mesmo lugar Que eu vim Alguns minutos atrás Entregar Estou virando Motorista particular Aqui desse Desse prédio Cara Vamos lá Vou entregar Aqui E vou mostrar Para vocês Olha só O mesmo lugar Que eu estava aqui Agora há pouco Só que outro número Então vamos lá Olha o número Está ali em cima Agora viu É outro prédio E a gente vai no 1103 Vamos lá 1103 Para cá Então vamos lá 1103 Vamos ver Tá bom 1110 1106 1107 1108 1206 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 Aí já foi, já entrei nele, já chamou outro aqui pra eu ir pegar bem pertinho também. Um calorzão, galera. E hoje é 4 de julho, um dos feriados mais importantes aqui, o feriado da independência americana. Então, você vê que tem muita gente em casa, os restaurantes estão fechando mais cedo hoje. 3 da tarde, 6 da tarde, porque a noite é o momento que eles se reúnem pra ver os fogos. Então, aproveitar pra trabalhar bastante aqui até as 6, fazer uma graninha e depois ir curtir com a família. Falar pra vocês aí um pouquinho sobre o Grubhub. Galera, demorou pra caramba pro meu cadastro ser aprovado de 3 a 4 meses pra ficar pronto, tá liberado. Eu comecei a fazer umas corridas com eles, mas assim, o volume de pedidos com eles é muito pequeno. Sai assim uma ou outra corrida de vez em quando, só que às vezes saem umas corridas muito boas. Vou dar um exemplo, tipo 2 milhas, 15 dólares, 18 dólares, tem umas paradas muito malucas assim. Então, eu deixo ele ligado e vou monitorando. Se ele pintar alguma coisa boa, eu pego. Se não, eu vou com os outros aplicativos, com o DoorDash ou com o Uber. Mas, assim, em termos de volume, não dá nem pra comparar. DoorDash é em primeiro lugar, com certeza. Aí depois vem o Uber e o Grubhub é o terceiro lugar. Então, se você pretende fazer a sua conta no Grubhub, faça. Que eu acho que vale a pena você sempre ter mais opções. Pelo menos na região que eu trabalho aqui não é muito bom. Pode ser que outras regiões aqui de Orlando o negócio funcione melhor, mas aqui não vale muito a pena. Mas eu deixo ligado. Dá pra fazer, às vezes, ali uns 40, 50 dólares na semana fazendo o Grubhub, que é nada, né? Perto dos outros aplicativos. E, galera, fazendo os três aplicativos, o que é legal é que eu já consegui tirar, por exemplo, em uma semana, 800 dólares, 850 dólares. Não é comum, tá? Não considere isso como a rotina. Lógico, eu já falei em outros dois vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, caso você não tenha assistido ainda. Assiste lá pra você conhecer mais detalhes de como funcionam os delíveres aqui em Orlando. O que dá pra fazer, em média, assim, considerando um único aplicativo, é na faixa ali dos 350 aos 500 dólares. Com certeza você faz isso trabalhando bem aí durante a semana. Se você usar os três aplicativos ao mesmo tempo, né? Sempre pausando dois aplicativos e usando um que a corrida é boa, né? Melhor, dá pra chegar aí até uns 800, 850 dólares na semana de faturamento. Você tem que descontar aqui todos os teus custos com combustível e tudo mais. O combustível deu uma boa subida, chegou a quase 5 dólares e agora começou a cair de novo. Agora 4 de julho, tá na casa ali dos 4,40 o combustível. O galão, tá? Um galão 3,78 litros, beleza? Vou fazer mais uma corridinha aqui. E aí, vamos lá pra mais uma entrega aqui. Deixando a porta do cliente. Não! Cara, uma outra coisa curiosa é que quando você entrega as coisas na porta, enquanto você não tira teu carro da frente, as pessoas não saem pra pegar. É raro assim, um ou outro que saem pra pegar enquanto você tá ali na frente, mas enquanto teu carro tá na rua, as pessoas não vão pegar. Acho que elas ficam meio assim de encontrar o entregador e tudo mais, sei lá. É um negócio que rola por aqui que não dá pra entender muito bem. Pessoal, e não esquece de dar o like, se inscrever no canal, convidar aí seus amigos, familiares. A gente tá precisando de muitos inscritos aqui nesse canal pra fazer com que gerem mais horas de vídeos assistidos, pra que esse recado que a gente passa aqui, que é tentando ajudar você, seus familiares e as pessoas que estão chegando, chegue pra mais pessoas, pra que menos pessoas passem pelos perrengues que nós passamos e que possam aprender um pouco com os nossos erros. Isso aí, muito obrigado! Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que esse trabalho não é um trabalho fácil, cara. Ele é um trabalho fácil na sua essência de você coletar as comidas, as entregas em determinado ponto e entregar em outro ponto. Tem os perrengues que você vai ter que falar em inglês, que você vai chegar numa portaria, que você tem que entregar seu documento. Às vezes você vai chegar num restaurante e a pessoa vai falar pra você que tá faltando algum item, que precisa substituir, que você tem que entrar em contato com seu cliente. Vão ter situações assim. Elas são... representam aí uns 2% dos perrengues, né? Em relação ao total de ordens que você vai receber. É um trabalho na sua essência fácil, mas é um trabalho bastante desgastante, porque você trabalha dentro do carro, sem ninguém. Você precisa estar com a tua mente muito boa, porque não só a sua mente, mas seu corpo muito bem. Porque você começa a pensar muita coisa. Ah, será que esse trabalho é um trabalho que realmente paga minhas contas? Será que se eu estivesse gastando meu tempo fazendo outras atividades, eu não poderia estar rendendo mais? Essa dúvida passa na minha cabeça também. E eu tenho certeza que se eu estivesse fazendo outras coisas, realmente eu estaria com bons resultados. Mas, ao mesmo tempo, você cria uma certa insegurança. E eu tenho um perfil que eu me apego muito àquilo que eu faço. Então, eu comecei a fazer isso, eu me apeguei, eu fui estudar, eu fui olhar vídeos na internet. Eu fui... eu criei uma planilha de acompanhamento dos resultados. Inclusive, se você quiser ter essa planilha também, comenta aqui que eu mando pra vocês. Deixe seu contato que eu mando. Pra você controlar os seus resultados, ver aquilo que vale a pena, aquilo que não vale. Então, assim, eu me dedico muito àquilo que eu faço, né? E quando eu abraço uma causa, pra eu trocar de causa, é algo difícil, assim, pra mim, mentalmente falando, né? E além do que, fisicamente, esse é um trabalho que te desgasta bastante. Porque, por exemplo, ontem que foi domingo, eu trabalhei 13 horas seguidas. Tudo bem que foi o melhor resultado que eu tive em todos os dias de delivery que eu tô fazendo desde outubro do ano passado. Mas, cara, é muito cansativo. No começo, seu corpo vai sentir bastante. Porque você tá exposto ao sol, à chuva, às vezes esquece de trazer guarda-chuva, capa de chuva, toma chuva durante o dia. Calma aí que eu vou pegar outra corrida. Desculpa aí, galera, aceitei uma outra corrida aqui, tive que dar uma pausa no vídeo. Então, isso te desgasta bastante. Você tem que estar bem preparado fisicamente. Não que eu esteja um atleta, né? Mas, você precisa estar com o teu corpo bem, né? Bem alimentado, sair de casa sem estar com fome. Porque esse é um grande vilão. Você sair de casa com fome, o primeiro restaurante que você pega, a primeira comida que você coloca dentro da bolsa térmica aqui, meu, já te bate uma fome e você quer comer aquilo que você tá transportando. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Outro detalhe importante que afeta fisicamente você é o sol. Cara, o sol da Flórida é uma coisa assim, descomunal. É muito quente, tem que passar protetor solar todo dia, antes de sair de casa, repassar durante o dia. Trazer garrafinha com água gelada, porque, cara, esquenta muito rápido. E você tem que estar bem hidratado, trazer um Gatorade, alguma coisa, um isotônico que te ajude. Isso é muito importante pra você não começar a desanimar, sabe, de fazer essa atividade. E, lógico, eu vejo muita gente aí pegando corrida ruim, uns transportes ruins. Cara, no começo, pegue pra você entender a dinâmica. Mas, ao longo do tempo, vá mudando a sua estratégia. Vá pegando só as corridas que realmente valem a pena. Pra você não ter que pagar pra trabalhar. Esse é o lance. Galera, outro lugar bom aqui pra fazer delivery é esse cheese. Ficar perto dele vale a pena, porque eles geralmente ficam até mais tarde. Até nove e meia, dez horas. E os restaurantes aqui costumam fechar entre oito e meia, oito e nove horas. E eles sempre ficam até mais tarde. E eles têm uma área específica aqui pra você pegar o delivery, que é diferente do restaurante, que é essa salinha aqui do lado. Então, vale bastante a pena. Filmei rapidinho essa salinha ali pra vocês verem onde pegar o delivery, né? Então, você chega ali, fala o nome da pessoa, eles já entregam pra você. Acabei de pegar aqui a ordem do cliente, ó. E é um pacotão gigante e não cabe na minha bolsa. Então, fica do lado de fora. E outra coisa que eu achei legal, enquanto eu tava ali pegando, a cliente mandou uma mensagem falando que era pra eu apertar a campainha, que ela ia me dar uma tip a mais. Então, vamos ver qual é, né? Aí, ó, galera. Dezinhos na mão, além da corrida que a pessoa pagou. Um dólar a mais na corrida. E eu vou contar um outro negócio pra vocês aqui. Ó, dez dólares. Calma aí, deixa eu virar a câmera. Uma coisa tão interessante da cultura americana, que os pais incentivam as crianças, é que elas deem a tip. Então, saiu a mãe com a criança pro lado de fora. E a criança tava com o dinheiro. E a mãe falou, go ahead, go ahead. Tipo, pode entregar, né? Então, é uma questão muito importante cultural americana de dar a tip, porque eles sabem que os salários realmente não são compatíveis e que as tips fazem muita diferença no salário das pessoas. Por isso que eles incentivam as crianças, desde cedo, a fazer a sua parte também como cidadão. Muito legal, né? E olha que lugarzinho legal, galera. Essa região aqui chama-se Windermir. Eu adoro esse lugar aqui. É muito gostoso, muito legal. Quem sabe um dia, né, a gente compra uma casinha aqui que mantém os sonhos ativos, né? Isso aí, olha, bem arborizado, bem gostoso. Bem pertinho de onde a gente tá morando hoje. E é uma delícia esse lugar. Olha, pessoal, outro lugarzinho aqui, ó. Que sai bastante esse True Age. E você só pega naquela portinha ali, ó. É um restaurante que fica fechado. Então, você tem que ir ali na janelinha e pegar a comida. É bem diferente. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pro YouTube te avisar de todos os nossos vídeos novos. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!